Fala Geekers! Estamos aqui para mais um unboxing no canal da ShonGeek E hoje, com esse item super especial, DualSense versão Spider-Man 2 Acabou de chegar aqui na Shon e eu vou conferir junto com vocês Bora pro vídeo, Clebinho? Roda um highlights maravilhoso desse conteúdo e já já eu estou de volta Eu não tenho uma ideia! Nice! Mais uma vez! Up 3! 1, 2, 3! Geekers! Eu sou o Shon, da ShonGeek e hoje vamos fazer um unboxing dessa DualSense maravilhosa Um item esperado demais, edição limitada, na minha opinião, sem ver fisicamente, só ver imagens Já tende a ser uma das DualSense mais bonita, o item mais bonito da atual geração na plataforma Playstation Vem conferir comigo que esse conteúdo hoje está recheado de novidades E você que quer conhecer e está com dúvida antes de comprar, vou tirar suas dúvidas agora Vem comigo! Geeks! Chegamos aqui com a DualSense especial Limit Edition do Spider-Man 2 Depois, uns itens bem aguardada que você modificar o seu Playstation Já falando que a Sony acertou em cheio com as tampas Se você não viu o unboxing da tampa, marca aí, Clebinho, para eles visualizarem Que é um kit bem legal Começando aqui pela sua caixa, uma caixa bem bonita, tá? Eleve os seus sentidos Tá aí a sua DualSense do Spider-Man Será que veio o cabo tipo C dessa vez, Clebinho? Será? Vamos ver Bora abrir aqui pra mim, sem mais delongas Bora por unboxing, porque os nossos inscritos têm tempo E o tempo deles é valioso Ó, gostei da caixa, Clebinho Guardaria ela total Você guardaria? Não Por quê? Eu guardo Edição, Cleber, edição limitada Você tem que guardar as coisas É, Rix Sem cabo, esquece Vamos ter cabo pulando aqui Manual de instruções, tá? Como você deve proceder com o seu controle E é bom dar uma dica já Eu sempre dou essa dica E vale relembrar Não recarregue o seu controle no carregador de tomada Vai dar zebra a qualquer hora Uau! Cleber do céu! Que DualSense linda! Pra mim, a DualSense mais bonita da atual geração Quem é a do Good of War? Perde essa aqui A do Good of War ficou bonita Mas essa aqui ganhou Toda preta, né? Os detalhes mais frontais Na traseira eu não vi nada de detalhes diferentes da preta normal não, viu, Cleber? Muito bonito Pintura, viu, Geeks? Não é adesivo A simbiose aqui tomando totalmente, ó Mais de 75% Tomou conta aqui do Spider Com a aranha aqui bem no meio A aranha no detalhe branco Eu gostei dessa DualSense Pra mim ela ficou muito bonita Uma das mais bonitas aí Da atual geração com toda certeza Não vou ficar embromando muito não Ela não tem muitos detalhes Está bem minimalista mesmo E bonita Vou deixar aí pro Cleber passar os highlights E vocês tirarem a sua E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A Xongi comercializa todos os seus produtos. Estamos em todos os matchplaces. Temos site próprio e loja física. Gostou? Já curta o vídeo. Compartilhe. Se inscreva no canal. Ajude o nosso canal a crescer. Fazemos esses vídeos com todo carinho para vocês. Porque gostamos do conteúdo. E além de tudo. Gostamos ainda mais dos nossos inscritos, seguidores e clientes. Xongi pode confiar.